Bom dia! Tô aqui me arrumando, tá tipo super, super cedo. Ainda tô meio dormindo. Mas eu tô me arrumando porque a gente tá indo pra Milão! Chegamos em Milão! Eu gosto muito de andar de trem. Fico grudada na janela, olhando tudo. Mas eu tô levemente surda desse ouvido. Porque entra em túnel, sai de túnel, deu pressão no ouvido, eu não tô ouvindo absolutamente nada. Inclusive, eu não sei se eu tô falando alto o suficiente pra vocês escutarem. Então, desculpa qualquer coisa, mas eu tô realmente muito surda. Mas é isso, chegamos. Agora a gente vai levar as malas pro hotel e vamos sair pra almoçar. Muito animada! Chegamos aqui no hotel e é hora de prom tour! Vou levar vocês pelo quarto pra ver tudo. Aqui, entrada. Tcharam! Gente, mais graça o quarto. Olha essa mesa, que linda. Eu não sei o que é, mas ela é muito linda. E eu carregar um celular. Essa luminária muito bonitinha, pendurada. E vamos ver. Vamos ver a vista. Eu ainda não vi. Ah, que gracinha. Quer dizer, é um prédio, né? Mas só de ver essas árvores já fico animada. Música Acabamos de almoçar aqui. Agora a gente tá na galeria Vitória Emanuele. Vitória Emanuele. Vitória Emanuele. Então, a gente tá indo nesse touro. Que... Qual é a história dele? Você tem que... Você tem que botar o pé e girar e isso dá boa sorte. A vida mudou agora. Super! Tô me sentindo confortável. Tô me sentindo com outra pessoa. Tá com dinheiro no chão. O cabelo ficou mais roxo. Mais sedoso. Música A gente tá aqui na... Catedral maravilhosa. Gente, é muito linda essa catedral. A gente vai entrar pra ver se... Padres embalsamados? Padres embalsamados. Pra ver o quê? Padres embalsamados. Ah, então, mas tem padre embalsamado. Pessoas. Não, é religiosos, talvez. Não sei se são padres. Acho que são bispos, mas... Enfim, pessoas embalsamadas. Não sabemos direito o que é. A gente tá muito culto aqui. A gente tava na fila esperando pra entrar, pra ver. A gente tá louca pra entrar. Não, a fila agora tá gigantesca. A fila que a gente tava fechou. A gente tava quase na bilheteria. Então, não vamos entrar na... Na catedral. Vamos comer sorvete. Música Indicaram pra gente essa sorveteria aqui que tá bombando. Olha isso. Fila e fila. Gente, sorvete incrível. Pedido de chocolate com morango. Eita, tá dando certo aí. Cara, genial. Muito bom. Venham. É uma fila do caramba. Não pode filmar lá dentro, mas vale a pena. Gente, eu tô aqui com a Tabata. A gente me encontrou aqui. A gente vai... Entrar na piscina. Aproveitar. Mostrar a cidade. Música Música O celular da madrasta. Música Dá pra... Dá? Música Vem ver como fica a noite. E eu tô com voz de homem porque eu tô rouca. Música Eu tô ficando gripada. Música Catedral linda. Música Gente, acabamos de chegar no hotel. Eu não sei porque que eu tô com essa voz, mas tá muito esquecido. Eu não consigo falar direito. Enfim, estamos completamente exaustas. O dia foi ótimo. Tabata, eu amei demais te conhecer. Você é uma fofa de verdade. Sério, o dia foi muito, 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 muito legal. Tô muito feliz. Eu não tô conseguindo falar. E agora eu vou dormir porque eu tô exausta. Mentira, eu vou tomar banho, tirar maquiagem linda. E eu vou dormir. E deixo vocês com essa voz de macho. Música Boa noite e até amanhã. Música 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 Música